A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 4 versículos 43 a 54 Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Ele saiu ao seu encontro e Jesus lhe disse Se não virdes, sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus, que realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Deus nos dá a graça de começar esta quarta semana da quaresma com uma proposta de vida que pode transformar a nossa existência. Aquele homem, a quem Jesus prometeu a cura do filho, o Evangelho diz, o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Acreditar na palavra, você foi à missa ontem, ouviu a palavra de Deus. Você tem a Bíblia em sua casa, você a abre, acolhe esta palavra. Você reza com a Bíblia. Algumas pessoas têm até o gosto de dizer, eu já li da primeira a última página, não sei quantas vezes. Mas acreditar na palavra e começar a viver. Eu lhe proponho que esta semana seja vivida, não a partir das eventuais manias que nós tenhamos, que esta semana não seja vivida a partir do nosso temperamento, quem sabe do nosso humor, mas acreditando na palavra e continuando a nossa existência, apostando tudo em Deus. Se nós o fizermos, com toda certeza, poderemos ouvir, teu filho está vivo. Poderemos ouvir, tu estás vivo. Poderemos ouvir, a vida está presente. A escolha é nossa. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.